A paz do Senhor irmãos, a paz do Senhor ouvindo a palavra de Deus Amado, nessa manhã eu levantei e falei Senhor, me dá uma palavra, porque eu não tenho nada para falar Eu não quero falar nada de mim mesmo Amados, e aí então o Senhor me deu essa palavra A bem de orar o Senhor me deu agora Que se encontra em Provérbios 24, que diz assim Não tenhas inveja dos homens malignos Nem deseja estar com ele Porque o seu coração medita rapina E o seu jovem fala maliciosamente Amém, amados? Amados, muitas das vezes Nós nos encontramos nos treinos Desanimados, sem força Aleluia Como se tirasse o nosso chão Como se nós fossemos uma criança, um bebê Abandonado no meio do caminho E chorando e pedindo a mãe que chegasse para lhe abraçar Para lhe dar colo Pedindo socorro Aleluia Muitas das vezes a nossa alma se encontra assim Pedindo socorro, pedindo abraço Aleluia Amados, mas nós que conhecemos a palavra de Deus Aleluia Sabemos que Deus está no controle de todas as coisas E nesse momento que a gente vai se sentir desamparado Desanimado Triste Sem forças A situação se apertando Dificuldade para todos lados Procurando uma saída Aleluia É nesse momento de fragilidade, amados É nesse momento em que o inimigo da nossa alma Ele chega Aleluia Ele chega Nesse momento que a gente está curioso Que a gente está ansioso Que a gente está desejoso Que a gente está se sentindo fraco Abandonado Triste Carente Desanimado Aleluia Porque, amados Nós não somos super homens Nem super mulher Super cristal Não Nós estamos nesse mundo E a palavra de Deus fala No mundo tereis aflições Mas tem boas Porque eu venci É nesse momento que o inimigo chega e fala Certamente não morrerás Certamente não morrerás Aleluia E a palavra de Deus fala Não tens inveja dos homens Maligno Nem deseja estar com ele Aleluia Glória a Deus Amados Muitas das vezes O inimigo sabe da nossa fraqueza Ele conhece E ele vem com pratos E muitas das vezes Você olha Meu Deus Eu estou te servindo Eu estou fazendo a tua vontade E estou nessa situação Aleluia Glória a Deus Mas não deseja estar Não deseja ter aquilo que o ímpio adquire Não deseja aquilo que o ímpio está adquirindo Amados Aleluia Não troca O que você tem de tão precioso Que é a presença de Deus Que é o conhecimento de Deus Que é a proteção de Deus Aleluia Por um momento passageiro Porque amados O inimigo da nossa alma Ele é sagaz Ele é perverso Ele Para te atrair Ele traz um prato tão grande Tão Apetitoso Né Uma bandeja Com coisas Que você gosta Tudo que você gosta Amados Para que Você venha perder a sua salvação Você venha se separar de Deus Aleluia Porque o pecado Amado Cheira a morte Quando a gente peca A gente dá uma grande porta Abre uma grande porta Para o inimigo Fazer o que quer Na nossa vida Aleluia Os anjos Eles obedecem A ordem a Deus Aleluia E Deus é justo Ele repreende Aquele que ama Aleluia Mas que a gente Vem obedecer Vem resistir Essas provas Essas dificuldades Que estamos passando Aleluia Aleluia Deus nos ama Mas Ele não ama o pecado Aquilo que a gente faz Que sabe Que está fazendo Que é pecado Deus não ama Nós temos que pedir resistência Nós temos que pedir Força segura Reconhecer Que nós estamos Atraídos Pela nossa carne Atraídos Pelo nosso desejo E resistir Resistir o diabo E Ele fugirá de vós Amado Nessa manhã Deus está falando Para mim Para você A espada Está cortando para mim Resiste Aleluia Resiste Resistir o diabo E Ele fugirá Aleluia Glória a Deus Amados Você amados Não venha Cair na tentação dele Fazer como Eva Ele falou para Eva Ele é sagaz Ele conhece muitas coisas Ele conhece muito tempo Porque há muito tempo E que Eva foi seduzida Aleluia A serpente Ela tem o poder de seduzir Ela tem Ela tem O poder de encantamento Amados Ela encanta Aleluia Ela torna Sabe Como se fosse uma vida maravilhosa Alegre E que nada vai acontecer Não Nada vai acontecer Certamente não morrerás Vai lá Come desse fruto Esse fruto está tão lindo Está tão gostoso Come Você não vai morrer não Aleluia Certamente Deus vai te perdoar Certamente Você não vai Não vai acontecer nada E aí amados É aonde que vem tudo Amados O pecado É rápido O pecado é fração de minuto Fração de minuto Fração de hora Mas o preço do pecado Pode ser a eternidade Aleluia O preço do pecado Amado Aleluia Glória a Deus Não caia na tentação Não ceda O inimigo da sua alma Ele sabe que você está sofrendo Ele sabe que você está necessitado Ele sabe que você está na prova Aleluia Para ser aprovado Pelo Papai do Céu Pelo nosso Deus amoroso Então ele está vindo Vindo correndo Com bodeja Com prato Que você vigie Amado Que você Se essa palavra Falar com você No seu coração Porque ele está falando comigo Amado Essa manhã É a grande É a luta Grande é o estreito Grande é a prova Aleluia Amados Os mentirosos Não entrarão no reino de Deus Grande é a prova Mas o maior é Deus Vamos segurar Pedir a ele Para segurar bem forte Nas nossas mãos Para dar resistimento Nesses dias maus Nesses dias de prova Nesses dias de Venta Val Furacões Espirituais Na nossa vida Na vida da terra Na vida do mundo Amém Aleluia Glória a Deus Amados Um bom dia Na presença do nosso Deus A paz Seus irmãos Após ser ouvido A palavra de Deus Um bom dia Na presença do nosso Deus Amém